O Brasileiro é do swing E deixa solta essa bundinha, deixa solta esse quadril Solta essa bundinha, solta esse quadril, deixa solta esse quadril e grita Brasil, Brasil, Brasil é o país do swing Vem comigo dançar em Belém do Pará Na festa, aparelhagem do Pinambá Vem comigo, vem dançar o reggae do Maranhão Nos tambores da Crioula, à toa rebolar Vem comigo dançar o forró benciarisco e o reggae do surfista catarinês Vem comigo pra São Paulo, vem dançar na Liberdade Se acabar na festa funk japonesa, que beleza Vamos pra Bahia, se acabar na rua, nos culachos da delícia De vontade de festa, timbalada e learei Candomblé de Umbandance Vem dançar em Pernambuco, mangue, beat, recifício Vem dançar em Porto Alegre, rock, funk, doze pente Vem comigo, vem pro Rio de Janeiro Vem comigo, vem pro Rio de Janeiro Cidade de swing, sensual demais Toda esquina é samba punk Vem pro Rio de Janeiro Terra de Malboro, rei dos vales, big mix Big mix total, big mix total Eu quero ver, eu quero ver E deixa o som dessa budinha, deixa o som desse quadril Solta esse quadril e grita Brasil, Brasil Brasil é o país do swing E vamos lá, rapaziada, todo mundo dançando Vamos lá, rapaziada, todo mundo pulando Vamos lá, rapaziada, todo mundo dançando Dançando sem parar Funk nordeste, funk noroeste Funk centro-oeste, do sudeste, norte, sul Mato Grosso, Pernambuco, Maranhão e Goiás Rondônia, Paraíba, Paraná, Minas Gerais Brasília, Roraima, Piauí, Estrela, São Paulo, Ceará Acre, Tocantins, Amazonas, Sergipe, Alagoas, Amapá Santa Catarina, Bahia e Pará Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul É Grande Rio de Janeiro Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul É Grande Rio de Janeiro E deixa o som dessa budinha, deixa o som desse quadril Solta esse quadril e grita Brasil, Brasil Brasil é o país do swing Brasil, Brasil Brasil, Brasil Brasil é o país do swing Brasil, Brasil Brasil, Brasil é o país do swing Brasil, 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 Brasil é o país do swing Brasil, 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 Brasil